Música Muito boa tarde meus amigos, é isso aí, coloca aqui diretor, todo mundo vai perguntar, quem que é esse diretor? Gente, o diretor é o cara que manda na bagaça toda aqui, isso mesmo. O cara que joga Free Fire durante o programa ao vivo, é, o cara tá ali só no Free Fire. Galera, tá aqui o meu GC, meu Instagram, Israel Espíndola Underline Jor, assuntos profundos, comentários, doações, por que não? Então fique à vontade para me seguir no Instagram. Galera, vamos falar do Corinthians? Caramba, que jogo feio, hein? Foi um jogo feio, o Corinthians estava perdendo, mas conseguiu um empate contra o Juventude. A derrota parecia irreversível quando o Roger Guedes se apresentou para cobrar a falta perto da lateral. Esse aí é, é isso mesmo. Olha lá o gol do Roger Guedes. Aí o gol dele, gol de falta, já nos 39 do segundo tempo. Então conseguiu aí esse gol de empate do Corinthians e o Juventude. Bom, o Juventude mostrou o time muito mais organizado e o resultado que ia premiar a dedicação do time ficou de fora, acabou aí cedendo o empate. O resultado interrompe uma sequência alvinegra que já era de três vitórias e deixa o timão com 28 pontos na sexta posição. Já o Juventude chega à sua quinta partida sem derrotas com 23 pontos e fica na décima terceira posição. Essa foi a décima nona rodada do Campeonato Brasileiro que teve ontem, feriadão de 7 de setembro. E depois do jogo, é claro, aqui você acompanha a coletiva e a gente vai ouvir aí do Silvinho sobre essa atuação do Roger Guedes. Confira. O Roger é um atleta, assim como tantos grandes atletas, que eles têm a capacidade de jogar em uma ou duas funções, a gente tem falado isso. E é uma absoluta realidade. O Roger começou pela direita, a sua trajetória e a sua passagem. Teve um outro segundo período já pelo lado esquerdo. Assim, quando ele foi para a China, ele teve jogando também pelo lado esquerdo e muitas partidas como atacante. Mas mais de 75% dos jogos desse atacante, ele não é uma referência, não era o primeiro. É um segundo atacante por trás do atacante referência do time. Mas é um atleta que pode jogar, sim, pelo lado esquerdo, pode jogar pelo lado direito, onde ele começou a carreira dele. O começo é pelo lado direito. E, obviamente, centroavante e até um segundo centroavante, como ele fez. É um segundo homem de ataque, digamos assim, como ele já fez na China. É um atleta bem completo que pode ser usado em algumas funções diferentes. Tá aí, então, Silvinho, técnico do Corinthians, falando da atuação aí do Roger Guedes. Galera, eu acabei esquecendo, ó. Sexta-feira teremos presentes para doar a vocês, para sortear para vocês. Não é doar, é sortear. Então, tábua de churrasco, faca e também essa térmica. Para participar é simples, é fácil e você já sabe. Basta comentar aí, eu quero ganhar e compartilhar a nossa live. Tanto da cultura, quanto também a live do JP News MS. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada lá no meu zap, no meu celular, para ver quem que é a galera que está assistindo aí o RCN Esporte. Aí eu ia falar TVC, não é TVC, TVC já acabou. Ó, a outra partida que aconteceu ontem foi a do Fluminense e a Chapecoense. Fluzão marcou 2x1 nesta terça-feira na partida na Arena Condá e saltou para a sétima posição da classificação aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, essa partida também era pela 19ª rodada da competição. O Tricolor chegou aos 25 pontos. Já o Verdão do Oeste, tá feio, hein, meu filho? O Fluminense permaneceu na lanterna e segue sem vitórias com apenas 7 pontos conquistados. O triunfo da equipe das Laranjeiras começou a ser construído aos 9 minutos quando o André tocou para o atacante Raul Bobadilha, que bateu forte e colocado para vencer o goleiro Kehler. 8 minutos mais tarde, o Fluminense chegou aos 2x0 quando o jovem atacante Luiz Henrique aproveitou a cobrança de escanteio de Danilo Barcelos para fazer de cabeça. Porém, aos 15 minutos do segundo tempo, o time da casa, o Chapecoense, conseguiu aí descontar aí com o atacante Perotti, que marcou aí ao cruzar aí de cabeça um golaço da Chapecoense. Na próxima rodada, o Fluminense recebe o São Paulo dentro do Maracanã no domingão, dia 12, enquanto a Chapecoense visita o Red Bull Bragantino no sábado. E, claro, a gente ouviu também o técnico Marcão falando da atuação do Fluminense. Vamos lá? Vamos conferir? Na verdade, o primeiro tempo muito bom, daquilo que combinamos, daquilo que estava proposto a se fazer, de ter um controle de jogo, domínio do jogo. Aí, no segundo momento, no segundo tempo, a equipe da Chapecoense arriscou mais, colocaram mais um homem de frente e nossa equipe não conseguiu manter a posse de bola. Foi aí que a gente igualou o jogo com ele, ficou um jogo franco, aberto, e pressionaram a nossa equipe, empurraram a nossa equipe lá para trás. É lógico que a gente queria manter os dois tempos, jogando com qualidade, que é a posse da bola, aproximação do companheiro. Mas, no segundo tempo, não conseguimos manter essa concentração. Isso a gente tem que melhorar no decorrer da competição, a gente manter o nível com esses dois tempos, jogando em alta performance. Vamos tentar já corrigir isso, já para o próximo jogo, para ver se a gente consegue manter esse nível de concentração para os dois tempos. Mas, assim, valorizar a vitória, que foi de grande importância. No momento que precisou sofrer, a nossa equipe se dedicou o máximo, correu junto, correu para trás junto. É importante sair daqui com esses três pontos. Está certo, o time do Fluminense, realmente, eu não entendo o time do Fluminense, não empolga, é flusão, hein? Deixa eu mandar um abraço aí para os meus amigos, a Sara Cristina está aqui comigo, o Ivanilson, lá da Vila Piloto 2, a Fabiana Silva, lá do Novo Oeste, também está aqui, e o meu amigo Juninho, lá do Santos Dumont. Inclusive, olha, galera, no próximo bloco tem campeonato aqui, Varzão, bola rolou lá no estádio do São João, lá no campo do São João. Vou para um rápido intervalo, volto já.